Presidente Jair Bolsonaro sai às ruas e volta a participar de aglomerações em Brasília e sem máscara. Luciana Verdolim. Olha, sem citar diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais, agora no final de semana, artigo 28 da chamada Lei de Abuso de Autoridade, que afirma que divulgar gravação ou trecho de gravação expondo a intimidade ou a vida privada ou mesmo ferindo a honra ou a imagem de investigado ou acusado pode ser punido com pena de um a quatro anos de prisão. O presidente tem reclamado, e muito, do posicionamento do ministro Celso de Mello, que na sexta-feira divulgou praticamente toda a reunião ministerial do dia 22 de abril e não só o que dizia respeito às acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de uma suposta interferência na Polícia Federal. No sábado, o presidente recebeu influenciadores digitais de direita lá no Palácio da Alvorada. E ontem, mais uma vez, ele participou de manifestações na esplanada dos ministérios. Mais uma manifestação espontânea do povo, da democracia, pela liberdade. Juntamente com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a garantir que as manifestações são democráticas e que as forças armadas estão aí para defender a Constituição. Os momentos que a nação precisa, ele sabe como fazer valer aí a força que as forças armadas têm em defesa da democracia, da liberdade. As carreatas estão acontecendo todo final de semana, desde meados de abril. Ontem, o presidente deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero e fez imagens aéreas da manifestação. Depois de pousar na vice-presidência, o presidente Bolsonaro, a pé, seguiu até a frente do Palácio do Planalto, onde os apoiadores o esperavam. Normalmente, Bolsonaro vinha acompanhando as manifestações da rampa do Planalto. Ontem, a rua em frente à sede oficial do governo foi fechada e o presidente, com forte esquema de policiamento, repetiu o que tem feito nos últimos tempos. Isso juntamente com vários ministros, entre eles, o interino da saúde, Eduardo Pazuello. O presidente Bolsonaro cumprimentou populares, tirou fotos, carregou crianças no colo e causou aglomerações. Jair Bolsonaro tem reafirmado, inclusive, que não pretende mudar, o que foi dito na reunião ministerial do dia 22 de abril. E o poder está aqui, está no meio do povo. Pela primeira vez na vida, com todo respeito, tem alguém que está colado com você. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro ainda visitou o ministro da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos, e depois foi fazer um lanche num quiosque na área central aqui de Brasília. E o que se viu novamente foram aglomerações para fotos e abraços. Ontem também, o Supremo Tribunal Federal informou que o presidente da casa, o ministro Dias Toffoli, apresentou sintomas da Covid-19 e ficará afastado do trabalho por pelo menos sete dias. O vice-presidente Luiz Fux assume a presidência da casa. Toffoli foi submetido a uma pequena cirurgia no sábado, quando apresentou os primeiros sintomas respiratórios. Na quarta-feira da semana passada, ele havia feito o exame, que deu negativo para a Covid-19. De Brasília, Luciana Verdolim.